Olá pessoal, voltei para dar um depoimento do que realmente aconteceu Eu estava exatamente 548 metros longe, comecei a levar dano de uma anomalia estranha, uma música estranha começou a tocar, eu não sabia por onde estava, eu estava na água nadando para atravessar uma margem Eu levei dano de algo invisível, eu não sabia o que fazer, eu não sabia por onde ir, eu só estava destinado, quanto mais longe de casa ficaria, mais vezes o Sr. Briar tentaria me matar O que é aquilo no mapa? Meu mapa no GPS me disse que tinha algo novo, algo no mapa estranho Eu jamais tinha visto aquilo Incidiram a descer, parece uma mina abandonada Tinha ferro, pensei em minerá-lo, só que eu estava sem forças, e eu teria que guardar essas forças para lutar contra o Herobrine depois Mas decidi começar, decidi então, fazer um barco Fiz uma mesa de experiências e fiz um barquinho Era um barco humilde, uma espécie de jangada Me posicionei no mapa, eu vi uma árvore, entrei e fui Cruzei totalmente a margem Puta que pariu, a polícia atrapalhando o meu depoimento Vai se foder Cheguei lá Cheguei lá em Kosemobar Infelizmente ele desmontou, ou seja Eu estava perdido Nesta selva Era uma selva densa Com mata virgem Com animais dentro dela Felizmente todos os animais ainda não estavam possuídos Eu estava com muito medo, não sabia O que fazer Depois de ter vivido tanto tempo Eu quis dar um depoimento Meu Deus O que foi isso? Eu fui teletransportado E eu não sei onde eu estou Mas está muito frio Eu vou encerrar nessa coisa O que foi isso? Uma boca de pressão? Música Música Música